A Polícia Rodoviária Federal aqui do estado de Rondônia realizando atividade de fiscalização de trânsito na BR-174, próximo ao quilômetro 188, no município de Vilhena, identificou uma caminhonete Toyota Hilux de cor branca com sinais identificadores adulterados. Durante a fiscalização, foi dada a ordem de parada ao veículo e ao consultar e averiguar o veículo, a equipe visualizou marcas abrasivas nos vidros e chassi. Além disso, a plaqueta de fabricação não condizia com o ano de fabricação consultado pela placa aparente. Diante dos fatos, os policiais aprofundaram a fiscalização, revelando que se tratava de um veículo com registro de roubo ou furto. Os envolvidos informaram ser indígenas e que receberam o veículo para a utilização como fiel depositário. Diante disso, o veículo foi encaminhado à perícia da Polícia Técnico-Científica de Rondônia, a Politec, para procedimentos técnicos e posterior destinação. Com imagens de Alex Jacques, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC TV. Com imagens de Alex Jacques, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC TV.